Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e clica no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará para você as novas notificações do nosso canal em primeira mão. Tá bom, meu bem? Não se esqueça também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha abaixo dos vídeos, nos comentários. O seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou passar pra você uma reza brava, uma oração antiga, muito antiga. Então, meu bem, essas orações direcionadas a pretos velhos que imbandeiram, pretas velhas que imbandeiram, tem uma força incrível, essa oração destinada aos pretos velhos que imbandeiram, pra trazer o seu amado ou a sua amada de volta o mais rápido possível. Você deve fazer 13 dias seguido, fé, pensamento positivo, mentalização e faça a oração junto com a mentalização. Antes de passar a oração pra você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo É Fé, Tudo É Crença com Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Quero pedir também aos meus amados e queridos inscritos e seguidores, Pessoas, não caiam no conto do vigário, existe um pessoal, umas pessoas que pra mim é uma quadrilha se passando por mim. Tenho todas as provas em minhas mãos, por isso eu tô alertando a todos vocês em todos os vídeos que eu posto. Pessoas, pessoas se passando por mim, a única forma que você tem de saber se sou eu é comparar a voz que eu respondo todos os contatos no WhatsApp, pelo áudio e com os meus vídeos que eu posto no YouTube. Esse pessoal que se passa por mim não confessa por áudio, é texto inscritos, tá bom, meu bem? Então, tomem cuidado. Vamos à oração. Amados e queridos pretos velhos, quimbandeiros, eu fulana de tal, venho suplicar a vossa misericórdia Para que vós realize esse meu desejo, quero que traga fulano de tal para mim, ainda hoje, agora, o mais tardar, de três a sete dias, Fazendo com que fulano de tal se torne meu definitivamente, ainda que fulano de tal resista com seus poderes, Ó pretos velhos quimbandeiros, falem o meu nome no ouvido deles, falem o meu nome no ouvido de fulano de tal Para que ele me procure ainda hoje, que fulano de tal não consiga parar de pensar em mim, fulano de tal Que não consiga viver um minuto a mais longe de mim, que fulano de tal venha feito uma cobra rastejante, humilde e manso Que venha dizendo que me quer para sempre ao seu lado, e assim possamos ter uma vida feliz Sarabá aos pretos velhos quimbandeiros, e é com a vossa força, eu profetizo É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fulano de tal virá correndo atrás de mim, agora, louco de amor por mim, e apaixonado, o mais rápido possível Decreto para que fulano de tal fique comigo para sempre Que fulano de tal não consiga ter olhos e nem sentimento por outra mulher Que fulano de tal venha imediatamente para os meus braços, para a minha vida Na força dos pretos velhos quimbandeiros, com o poder das vossas magias, das vossas mirongas Ó pretos e pretas velhas, quimbandeiros e quimbandeiras Vai buscar fulano de tal para mim, aonde ele estiver e com quem ele estiver Que ele volte definitivamente para os meus braços E ame somente a mim E me faça muito feliz Que seja carinhoso comigo Que não consiga olhar para outra mulher que não seja eu Que se sinta bem somente ao meu lado Que sinta minha falta e venha ao meu encontro E me peça para que eu nunca o abandone Que fulano de tal queira viver comigo para sempre Que fulano de tal venha me amando Louco de amor Completamente apaixonado por mim E que venha humilde e manso como um cordeiro Assim eu decreto Decretado está Pela lei e ordem divina Saravá umbanda Saravá quimbanda Saravá os pretos velhos quimbandeiros Está decretado, decretado está Pela lei e ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz para você Paz e luz para todos